Estou aqui na casa da vovó, mas alguma coisa está acontecendo, porque a casa da vovó tá totalmente diferente, olha, tá fechado aqui, tem um sofá que está um pouquinho de um jeito errado, né? Parece que aquele sofá, alguém virou sofá ali, e tem biscoito pra todo lado. É, não era pra mim fazer isso daqui, eu pensei que eu ia pegar um biscoito, mas tudo bem, não tem problema, porque agora eu vou falar com a vovó e vamos descobrir o que que está acontecendo aqui. E eu pensei que a vovó ia estar aqui, mas ela não está, pra onde será que ela foi? É isso daí que eu vou descobrir agora. Primeiro, temos que conseguir encontrar a vovó e descobrir o que que está acontecendo aqui, né? Deixa eu passar por aqui, porque eu caí daquela vez, não sei porquê, mas tudo bem, aqui tem um helicóptero, não vou estar comprando, é pra comprar com Robux, mas aquele helicóptero ali não vou estar comprando por enquanto, né? Vamos subir a escada e vamos ver se aqui vamos encontrar com a vovó. Quero muito falar com ela e descobrir o que que está acontecendo, por que que a casa está toda diferente. Vovó, a vovó está dormindo. Deixa eu falar com ela. Oi, vovó, eu queria falar, o que que é isso? Ela me jogou pra longe. A vovó está muito forte. E alguma coisa está acontecendo. Deixa eu ir embora, por que que tem tanto biscoito aqui na casa da vovó? E a vovó está vindo aqui, deixa eu ir embora. É o seguinte, eu só quero ir embora. Não quero mais fazer nada aqui. Deixa eu apertar esse botão e vamos ver pra onde eu vou estar indo. Uma sala secreta parece que é um cofre. Por que que tem um cofre aqui? É, é um cofre bem diferente, porque nesse cofre não tem nenhum tesouro. Por exemplo, muito dinheiro ou alguma coisa, tem apenas muitos biscoitos aqui. Olha isso. O que é isso? É, talvez seja um tesouro da vovó os biscoitos que tem aqui, né? Faz todo sentido, não faz? Eu acho que faz. Mas tudo bem. E pessoal, vou contar até três. Aproveita aí pra deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Um, dois, três. Obrigado quem deixou o like e se inscreveu. Agora, é o seguinte, eu tenho que vir por aqui e tem um ventilador gigante. Eu acho que é um ventilador gigante, né? E o que que tem? Não é possível que tenha laser e eu nem sabia disso daqui. Aqui tem uns lasers. Eu vou tentar passar do jeito mais difícil, que é desse jeito aqui, ó. Esse daqui é o jeito mais difícil pra conseguir passar por aqui. É. Talvez seja muito difícil e eu tenha que fazer desse jeito aqui, ó. Aqui. Agora eu venho pra esse outro lado. Aqui vai funcionar bem certo do jeito que eu quero passar. É agora que vamos descobrir se eu vou conseguir conseguir. Muito fácil. Desse jeito aí é muito fácil. Difícil é desse jeito aqui, ó. Agora, olhando pra cima ali, pra conseguir ver os lasers, é muito mais fácil. Agora estamos aqui, parece que em um lugar bem diferente que tem lava. Como é que eu passo por aqui? Eu tô tentando descobrir. É por aqui? Calma. Ué? Que isso? Estou preso em uma sala que eu não faço a mínima ideia de como é que faz pra mim passar. Ah, isso daqui me faz voar. Eu pensei que aquilo dali eu ia perder. Mas isso daqui me faz voar. Eu pensei que se eu ia... Se eu ia aqui, ó. Não, se eu ir não. Se eu fosse ali, eu ia perder, entendeu? Mas não. Estou conseguindo aqui. E vamos completar a ponte ali. Quebrou. Tem que ser muito rápido pra conseguir passar por aqui. Eu ia falar que aqui é o porão da casa. Mas não faz nenhum sentido, né? Parece mais... Sei lá, um lugar ali bem diferente. Porque tem lava. E aqui, uma sala totalmente diferente também. Isso daqui, eu acho que é linha. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Calma, eu tenho que ir pra qual lado? Não, não é por ali. Com certeza não é. Não! Agora não. Calma. Tem um momento certo pra mim estar conseguindo passar. Que é por agora. Corre! Vou conseguir se esconde. Preciso me esconder. E agora, vamos novamente pro outro lado. E eu acho que eu tenho que ir até ali. Agora, eu tenho que ver se eu consigo chegar até ali. E para finalmente conseguir completar isso daqui. Porque alguma coisa está acontecendo aqui na casa da vovó. Ela está muito diferente. Agora, deixa eu ver. Realmente, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Quase que eu caí ali. Mas deu tudo certo. Não é possível. E encontramos novamente com a vovó. Mas dessa vez, ela tem um carro. E eu acho que alguma coisa vai acontecer. E eu vou ter que conseguir completar essa corrida junto com a vovó. Vamos ver quem vai estar conseguindo ganhar. Eu estou na frente por enquanto. Mas a vovó é muito rápida também. Na verdade, agora. A vovó está na frente. Não é possível. Não estou acreditando. A vovó está na frente. Agora, deixa eu só pegar isso daqui. Pronto. Estou na frente por enquanto. Essa corrida vai ser um pouquinho difícil. Porque a vovó é muito rápida também. Eu pensei que eu ia cair ali, mas não caí. Aqui é o seguinte. Para cair aqui é fácil. Para cair ali é muito fácil. Será que a vovó caiu? Eu acho que não. Deixa eu ver. Deixa só eu ver se a vovó está vindo aqui. Meu carro parou. O que foi isso? Deixa só eu ver o que aconteceu com a vovó. Ela está vindo ali. Tudo bem. Está tudo bem com a vovó. E agora, deixa eu passar por aqui. Porque tem umas armadilhas ali. Mas consegui passar também. Aqui tem muitos biscoitos. E também é um escorregador gigante. Vamos voar. Que isso? Voei longe. O que aconteceu? Olha o jeito que eu estou aqui. Vocês viram? Calma. Alguma coisa aconteceu aqui. Ué? Está voando biscoito aqui também. Não é possível isso daqui. É biscoito, né? O nome disso daqui, galera? Comenta aí se vocês souberem. Eu acho que é. Não sei muito bem. Agora parece que eu estou... É, eu ia falar. Calma aí. Tem dois caminhos. Eu ia falar. Parece que eu estou em um labirinto. Agora eu não sei. Ah, aqui eu vou ganhar. É. Com certeza. Com certeza não é ali que eu tenho que ir. Ali é uma armadilha. Eu tenho que vir por aqui mesmo. O que foi isso daqui? Agora aqui eu vou ficar mais rápido. Mas vou conseguir completar isso daqui também. Ué, eu não esperava que eu ia sair voando. Vou cair. O que é isso? Como é que eu não caí até agora? Agora, do nada começou a ficar difícil. Do nada começou a ficar muito difícil. Logo aqui na frente tem uma armadilha. Mas eu vou conseguir passar sem morrer aqui. Eu tenho certeza que eu vou completar isso daqui. E quase que eu caí novamente. Mas não vou estar caindo. Vamos passar aqui o mais rápido possível. Ou não. Eu não sei. Pra onde eu tenho que ir? Ah, é por aqui mesmo. Eu pensei que talvez era pra lá. Mas não é. Pronto. Chegamos em uma outra sala. Tudo bem. Ela vai acordar, né? A vovó acordou. Agora eu preciso descobrir pra onde eu tenho que ir. Será que é por aqui mesmo? Sinceramente eu não sei. E a vovó está vindo. Eu tenho que conseguir sair daqui muito rápido. É por aqui? Eu só não posso ir pra um caminho e ficar fechado. Era isso que não poderia acontecer. Por que que isso foi acontecer comigo? Não era pra aquilo acontecer. Eu fui pro caminho errado. Era pra ir pro outro lado. Mas agora como é que eu vou saber pra onde eu tenho que ir? Ah, é fácil. Eu só não ir pra onde eu fui aquela hora. Mas pra onde é que eu fui aquela hora? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que foi aqui, ó. É pra mim ir aqui pra frente. Eu acho que é por aqui mesmo. Vamos descobrir agora. Isso daqui é um labirinto. E tem um botão. Na verdade é uma alavanca e abriu essa passagem secreta. É por aqui mesmo que eu tenho que ir. Na verdade, eu acho que eu estou no jardim. Não parece? Agora está aparecendo. Tem até uma cachoeira. É. Eu acho que é isso mesmo. Como é que eu vou conseguir passar por aqui? A vovó está vindo aqui? Não. A vovó não está vindo. Agora tem que conseguir passar por aqui. Eu consigo pular ali? Deixa eu descobrir. Consigo. Eu pensei que isso daqui ia cair. Mas não cai. Só vir por aqui? Fácil. Muito fácil. E agora? Eu não sei. Alguma coisa pode acontecer ali. Sabe por que eu estou falando isso? Hum. Eu não sei. O que vocês acham? Será que eu vou por ali ou não? É. Tem que ir porque aqui é o único caminho que tem. E tem um biscoito gigante. O que será que vai estar acontecendo aqui? Vamos descobrir. A vovó vai aparecer? Não. Ué. Que isso? É. Eu acho que... Ah. Tudo bem. Eu tenho que conseguir completar isso daqui. E eu acho que depois eu vou estar conseguindo passar por aquela porta gigante. Que isso? A vovó está gigante aqui. Vou estar conseguindo passar. É. É a vovó mesmo. Dá para perceber. Vovó, calma aí que eu preciso apenas conseguir completar isso daqui para eu conseguir ir para minha casa. E depois a gente conversa. Não consegui. A vovó estava gigante ali. Eu sei lá o que está acontecendo. Cada vez isso daqui fica mais difícil. E desta vez eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou conseguir descobrir o jeito para conseguir passar. Eu tenho que fazer o seguinte. A vovó sempre vem dali ou dali. É só eu ficar andando por aqui. Está vendo? Aí eu consigo olhar os dois lados. Muito rápido. Vai funcionar. Está vendo? É só ficar aqui. Que dá tudo certo. Eu acho. Calma. Tem uma árvore ali gigante. Estou conseguindo. Desse jeito aqui é muito mais fácil. Descobri um jeito fácil para tentar conseguir escapar aqui. Vamos ver se eu vou estar conseguindo. É melhor eu sair correndo aqui por enquanto. Aqui. Aqui. Pronto. Falta pouquíssimo. Olha aqui. Falta bem pouquinho para mim conseguir escapar aqui. Eu acho que depois que eu conseguir completar. Eu vou conseguir passar por aquela porta gigante que tem logo ali na frente. Aqui. Está vendo? Eu acho que vai ser isso daí. É agora que eu vou estar finalmente conseguindo abrir uma outra passagem secreta. E nessa passagem secreta tem um carro. Será que eu vou apostar uma outra corrida com a vovó? Eu acho que não. Eu apenas vou pegar o carro para finalmente conseguir completar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Porque eu estou gigante ali agora. E parece que a vovó está ali também. Bem, vamos vir aqui para ver isso daqui. O que é que é isso? É isso mesmo. Olha, eu estou gigante aqui. E também estou vendo que tem a vovó ali. Está vendo? Mas conseguimos completar aqui. Conseguimos.